E de repente o destino leva Cada um pro seu lugar Sem perceber, você está distante Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Muda tudo em um segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Estou do seu lado Os dias passam E nosso futuro Está chegando em breve Você está nos levando A caminhos diferentes Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Muda tudo em um segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Que tudo faz sentido Quando estamos juntos Eu sei que podemos ir mais longe Eu sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Tudo fica bem Você sabe como a vida é Seja que podemos ir mais longe Quando estou do seu lado Tudo fica bem Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Quando estamos juntos Quando estamos juntos